Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Terminou agora há pouco no Itamaraty a 11ª Conferência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O presidente Michel Temer participou da solenidade. Vamos ao Itamaraty saber os detalhes ao vivo dessa cerimônia com Mara Kenupi. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo. A cerimônia terminou agora há pouco. Foram dois dias de reuniões onde no final foi assinada a Declaração de Brasília, reforçando o compromisso de modernizar a CPLP e atender aos anseios do grupo. Na cerimônia também, Maria do Carmo Provado Silveira, de São Tomé e Príncipe, assumiu a Secretaria Executiva da CPLP. Nessa cerimônia de encerramento, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que os nove países que compõem a comunidade compartilham de valores comuns, como a defesa da paz, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Somos fortes defensores da paz, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, que constitui as orientações básicas de nossa política em relação ao resto do mundo. Reuniões como esta fazem-nos recordar o sentido de urgência diante dos grandes problemas enfrentados pela comunidade internacional. Questões como direitos, ou melhor, crescimento econômico, direitos humanos, pobreza, educação, saúde, nos unem, nos uniram nessa conferência e orientam a nossa agenda de trabalho. E o ministro José Serra disse também que um dos principais compromissos do Brasil, agora à frente do grupo pelos próximos dois anos, é com a cooperação técnica. Bom, já o presidente Michel Temer anunciou que a 12ª conferência será em Cabo Verde em 2018. Bom, a conferência terminou por aqui, mas à tarde a agenda do presidente Michel Temer está cheia. E quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. É isso mesmo, Mara. Como você falou, então, depois dessa agenda aí pela manhã, na conferência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, do encerramento desse encontro multilateral, na parte da tarde, o presidente Michel Temer dedica a agenda a uma série de compromissos com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, que veio ao Brasil também para participar aí da conferência da CPLP. A partir, então, das três horas da tarde, o presidente Michel Temer recebe, recepciona o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, bem aqui no alto da rampa do Palácio do Planalto, em uma cerimônia oficial de chegada do primeiro-ministro, então, prevista para as três horas da tarde, essa cerimônia de recepção. Aí, na sequência, os dois, então, seguem para um encontro privado, uma reunião de trabalho, e ao término fazem, então, uma declaração à imprensa. Já à noite, o presidente Michel Temer oferece um jantar em homenagem ao primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, isso já no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, que fica aqui em Brasília, a pouco menos de um quilômetro de distância aqui do Palácio do Planalto. Bom, falando agora de um outro assunto, Mara Renata estreou ontem, segunda-feira, a Nova Voz do Brasil. A primeira parte desse programa, que está no ar, no rádio, há mais de 70 anos, é dedicada ao Poder Executivo Federal e agora traz mudanças para aproximar ainda mais o cidadão, o ouvinte das informações do governo federal. No primeiro dia desse novo formato, então, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou ao vivo do programa no estúdio da Voz do Brasil e falou que o governo não tem intenção de aumentar impostos, já que busca limitar o crescimento dos gastos públicos, isso por meio daquela PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que estabelece um teto, um limite para os gastos públicos, com base na inflação do ano anterior. O ministro Meirelles falou também sobre saúde, educação e emprego. Vamos ouvir alguns trechos da entrevista do ministro. Não estamos prevendo aumento de impostos. Por quê? Porque estamos limitando o crescimento das despesas. É tão simples quanto isso. O aumento de impostos seria necessário se as despesas continuassem a crescer de forma descontrolada. No momento em que o governo, como disse o presidente, corta na própria carne e limita o crescimento das despesas, elimina a necessidade de aumentar impostos. Esta proposta é uma proposta que vai limitar o crescimento dos gastos públicos. Da mesma maneira que faz uma família em que, se a despesa está crescendo muito mais do que a receita, do que o que ganha, limita o crescimento da despesa visando o equilíbrio. Portanto, é esta proposta que já está funcionando muito bem. O Brasil precisa reformar o governo, como está fazendo, reformar a economia para que cresça e seja capaz de gerar empregos e gerar renda para a população e baixar a inflação. Este é o objetivo e é isto que se espera das medidas e das reformas que estão sendo feitas. O que se estabelece é, a partir de agora, um mínimo de gastos com saúde e educação. Não é o máximo, é o mínimo que é acima do mínimo que prevaleceu até agora. Portanto, o mínimo vai crescendo, é como se fosse um piso, não pode ser abaixo do que isso, de despesas e investimentos em saúde e educação para os próximos anos. E, evidentemente, o Executivo e o Congresso podem, inclusive, aprovar mais despesas do que o mínimo para saúde e educação. Portanto, é algo que preserva, sim, os investimentos e as despesas nessas duas áreas fundamentais para a sociedade. A confiança já está aumentando, já existem diversas indicações de que teremos, de fato, a economia crescendo no próximo ano. Aí, como consequência absolutamente natural e inevitável, nós vamos ver o crescimento do emprego. E isso vai ser numa escala crescente e cada vez mais a população vai sentir os efeitos disso, não só no seu próprio emprego, como dos amigos, dos parentes e da sociedade como um todo. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.